É dia de festa Para entrar na roda A dança do vida é que está na moda É dia de festa e a malta virá Escolha teu par, vem dançar o virá Ai vamos à festa Para entrar na roda A dança do vida é que está na moda Com as castanholas sempre a dar a dar Eu entro na dança e tu és o meu par Com as castanholas sempre a dar a dar Eu entro na dança e tu és o meu par Direita e esquerda mantém esses passos Para dançar o vira, levantem os braços Direita e esquerda mantém esses passos Para dançar o vira, levantem os braços Toca a virar, que é esquerdo na frente Agora para trás, pé direito ou gente Roda, roda malta que é para girar Damos três voltinhas sempre sem parar É dia de festa e a malta virá Escolha teu par, vem dançar o virá Ai vamos à festa para entrar na roda A dança do vida é que está na moda É dia de festa e a malta virá Escolha teu par, vem dançar o virá Ai vamos à festa para entrar na roda A dança do vida é que está na moda Encosta, encosta no passo normal Afasta, afasta de forma igual Encosta, encosta no passo normal Afasta, afasta de forma igual Direita e esquerda de mãos levantadas Vamos lá trocar de costas voltadas Direita e direita e direita e esquerda de mãos levantadas Direita e esquerda de mãos levantadas Vamos lá trocar de costas voltadas Na mão das donzelas nós vamos pegar Estiquem para cima para a malta passar O primeiro par por baixo avança Passando do fim, recomeça a dança É dia de festa e a malta virá Escolha teu par, vem dançar o virá Ai vamos à festa para entrar na roda A dança do vida é que está na moda É dia de festa e a malta virá Escolha teu par, vem dançar o virá Ai vamos à festa para entrar na roda A dança do vida é que está na moda